E a noite de ontem foi marcante para 21 formandos do curso de idiomas da FEVALI. Confira na reportagem de Alcione Miller. Alunos de duas turmas de inglês se formaram na última quinta-feira. Um coquetel uniu o grupo antes do início da cerimônia. Era difícil não perceber o sentimento de dever cumprido no rosto dos formandos. Então hoje eu estou muito feliz porque eu consegui essa conquista que foi terminar o curso. Então é um marco para mim. Israel também é um dos formandos. Ele garante que mesmo com a conclusão do curso vai continuar buscando o aperfeiçoamento. Toda formatura é uma etapa comprida. Então o sentimento é de alegria, um pouco de alívio porque terminou o curso, terminou os trabalhos. Mas também um pouco de saudade. Eu até inclusive vou continuar fazendo o grupo de conversação para não perder a prática. Porque o inglês é uma língua muito boa, só que se tu não praticar, tu esquece. As irmãs Martina e Milena também concluíram o curso. Depois de cinco anos de estudos, a noite foi um momento de relembrar as vivências com a turma. É uma etapa muito bacana. E é bacana porque toda turma sempre esteve junto, ou numa das turmas, ou nessa turma que agora nós viemos juntos já, desde uns dois, três anos, alguns integrantes, alguns colegas. E o pessoal sempre muito unido, as professoras muito legais, acompanhando também a nossa graduação em outros cursos, e juntamente com o inglês. Então acompanharam todo um crescimento. E isso foi muito importante para todo mundo. Então hoje está realizando mais essa etapa, está concluindo mais essa etapa, é bem bacana. Eu optei por fazer o inglês aqui na Fevale, porque sempre me disseram que era muito reconhecido o inglês daqui, muito bom. E também porque eles têm uma parceria com o Marco Comum Europeu, né? Que o curso, se for depois fazer uma continuação lá fora do país, tu vai poder aproveitar aquilo que tu já estudou aqui. Eu pretendo viajar até agora, agora em julho, dia 7 de julho, eu e a Martina, a gente embarca para Londres, a gente faz uma viagem para lá, a gente vai fazer um curso de especialização, né, de design de superfície, muito importante na nossa carreira. E com certeza a gente vai estar usando o inglês que a gente adquiriu conhecimento aqui na Fevale. As professoras Vera Lúcia e Tatiane foram homenageadas. Emocionadas, elas relembram a trajetória dos alunos no curso, e ainda frisam as possibilidades que o inglês traz para a vida de todos. São cinco anos de bastante trabalho, são cinco anos de muita criatividade, tanto no trabalho, um esforço contínuo de todos os professores, e também uma coisa que os alunos também respondem para a gente, então é muito trabalho em conjunto. E é muita satisfação receber um convite, uma homenagem, e a gente participa de coração aberto, é muito legal mesmo. Porque a partir de saber inglês, você consegue te comunicar em qualquer lugar, né, tu pode viajar para qualquer parte do mundo, tu pode trabalhar com vários lugares, com várias pessoas, e o inglês é essa ponte, então o inglês abre muitas portas. Para informações sobre o curso de idiomas da Fevale, acesse fevale.br barra ensino e clique na opção Centro de Idiomas.